Galera, estamos aqui com a Beth, que é provavelmente a torcedora mais coração aqui da World Series que a gente viu até agora. Está uniformizada, inclusive, a torcida do Vinicius, que está sendo o melhor brasileiro aí no evento 44, mandando bem no dia 2, já entrou no ITM, já deu para comemorar muito a dobra ali, deu para lamentar umas outras que ele perdeu. A gente só sabe que quando o Vini está envolvido, tem uma gritaria, alguma coisa acontecendo, né Beth? Como é que é torcer? Nossa, torcer para o Vini é muito bacana, é um sonho que ele tem, que ele tem não, que ele está realizando, ele não tem, ele já está realizando e na primeira semana quem esteve aqui foi o pai dele, o meu marido e agora eu já estou aqui há 15 dias e é uma doideira. E agora chegou o reforço, chegou a esposa dele para torcer junto comigo e cada win, eu parece que vou infartar. E quando vocês falam para ele não pagar os win? Não paga, não paga. A gente fica igual doida, tipo, não paga, aí a gente quer que paga, aí a gente não sabe para o que que torce, entendeu? A gente sabe se torce para ele pagar o win, se torce para o cara desistir, a gente não sabe nem para o que torce, a gente torce para ele se dar bem. E para as mães que têm preocupação com os filhos, que estão envolvidos com o pôquer, estudando o pôquer, como é o caso do seu filho, o que você tem para dizer para outras mães que estão entrando nesse meio do pôquer agora? Incentive seus filhos. O pôquer é um esporte bacana demais, em que faz você exercitar sua mente, faz você ter disciplina, faz você fazer uma amizade bacana, num ambiente muito bacana. E eu aconselho a, além de incentivar, fazer aquilo em mim, eu vim torcendo. E fala para a gente um pouco como que o pôquer ajuda o vinho, como que o esporte pôquer faz ele ser tão envolvido, tão apaixonado, como a gente vê ele sempre ou na mesa ou torcendo para outros, é um cara que é muito envolvido mesmo com o pôquer. É, o V é uma pessoa muito intensa, né, em tudo que ele faz. E o pôquer, no caso do V, que é um, que tem uma deficiência, né, uma deficiência motora devida à paralisia cerebral, só tem ajudado. Porque faz com que eu, repetindo, com que ele exercite muito mais a mente, com que ele tenha mais disciplina. E isso, esse torneio especial, é uma superação para ele, é uma superação para ele e para nós que estamos envolvidos também, né. E a gente fica muito orgulhosa, eu estou mega orgulhosa, mega orgulhosa, muito feliz pela torcida, não só nossa, pela torcida que eu vejo dos brasileiros, do pessoal da imprensa como vocês, do pessoal todo que está envolvido. É muito bacana, é muito gratificante. E essa camiseta aí? Ah, essa camiseta aqui foi ideia do pai dele, mandou, através da esposa dele, mandou para a gente. E nós estamos uniformizados agora. E que o Vinícius chegue lá. Vamos lá, vamos voltar para lá, que daqui a pouco eu tornei de aula. É isso aí, obrigada, gente, adorei. Obrigado, Beth. Obrigada, Vânia, obrigada, viu? Obrigada, Vânia, obrigada. Obrigada, Vânia. O que é isso?